E aí eu tô só paciência né bebê 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 tá arrumando aqui ó mano a câmera agora tá ok o estúdio aqui é melhor do que o da Globo meu amigo o problema ficou para trás beleza hoje vamos falar sobre verniz qual o melhor verniz para se usar qual o melhor verniz para como usar o verniz e o verniz é o que fixa o desenho fixador é o chamado fixador para desenhos tudo isso depois da vinheta um salve aí para o meu amigo aí do canal é nós é nós msm negócio assim que eu não ele tá me cobrando o salve aí tá aí o salve aí valeu um abraço existe aí o fixador para começar logo de cara né rápido um vídeo rápido o melhor fixador o melhor problema é o mais indicado né fixador mais indicado que a galera toda usa que é o normal aí para usar é aquele lá aquele que vende eu não usei ele é aquele que compra ainda só papelarias essas nesse local que vende para artesanato é papelaria aonde vende material para artesanato para fixar desenhos fixar fixa também outros outras artes aí mas existe vários e vários vernizes fixadores que também dá para substituir temos até melhor que é o verniz vou dar aqui para vocês pelo menos o que os que eu uso eu vou falar para vocês aqui esse daqui ó colo jim é uma marca boa não tô vendo nada para falar dessa marca mas eu uso e dá certo para mim e tem também verniz da da coral verniz da na coral nunca usei nunca usei da coral mas eu tenho certeza que é bom o da souvenir é bom esse colo jim é bom ele não esse aqui é bom você encontra em qualquer lugar no lugar se acha pelo menos aqui em qualquer lugar quando eu vou ter que encontrar quando eu vou ter que hoje a o juvenil também não comprar ela se acha e esse também que eu recomendei aí da aquilex né ao esses vênios são vernizes ótimo aí para fixar o desenho é o venido vem de ser para isso que só desenho você ficar manchando desenho passa na mão achando beleza qualquer material de construção você acha esse verniz é de 13 a 20 reais o valor dos vernizes você faz o seguinte ele compra um na via das dúvidas você compra e você faz um teste você risca no papel assim ó vamos lá pega o lápis faz um desenho simula alguma coisa faz uns riscos no papel branco depois você pega o verniz ó por cima se por acaso mudar nada ali não ficar bem amarelado né não mudar não comprometer nada aquela aquela aqueles riscos que você fez você pode usar no no seu desenho esse verniz a vantagem desse verniz que esse verniz é automotivo cara agora pensa comigo o verniz verniz automotivo é é muito forte muito resistente né o carro fica anos aí né no sol aí e com e e o verniz ele suporta imagina fixar um desenho papel bom lembrando que esses vernizes são mais forte então se você é um bebezão uma criança proibido aqui ó e deixar longe do fogo uma recomendação aí ó longe do fogo longe de bebezão não pode ingerir essas coisas aí então quando você for usar você compra a máscara a máscara branca mas que a gente baratinha de três quatro dois três reais você compra qualquer máscara e desce nada de médio simples quando você for usar o spray não usa nem de casa na sua mãe não sua mãe pega o cheiro toma conta então usa lá fora de preferência uma distância assim ó mostrar para você a uma distância essa bebezona é mesmo que fosse a área desenhou a seara a seara é feira né ó eu falei para dar uma aula aí dessa deve ser um lado de coxinha por aí a assinatura e se a e aí você pega uma distância assim de 30 centímetros mais ou menos e ó não aplica se parado não tá porque senão pode bater lá e escorrer né então você faz assim ó sempre nesse movimento sempre movimentando nunca parado assim tá para não ficar para não criar volume mais no lugar você pode ver se você olhar bem aqui ó tem até uns brilho ó nesse brilho aí esse brilho do verniz lembrando gente também que o verniz precisa ser verniz é incolor em color tá porque tem verniz também com tonalidade beleza da madeira e aquela coisa e tal é verniz em color e tem brilhante e tem acho que semibrilho e tem ele fosco eu uso mais o brilhante que dá mais um brilho para o desenho né mas se você quiser usar ele para o desenho tipo não dá nada ficar como se estivesse usando nada aí eu fosco fosco tá e a proibida a venda para menores de 18 anos aí não sei por que botar isso aqui porque a gente tem a galera aí pinchando as paredes das casas aí acho que por isso colocaram então se você tem menores de 18 anos não sei se você já tiver esse serviço aí 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 você compra o outro lá na papelaria então espero que você tenha gostado do vídeo espero que você sentiu uma alegria com esse vídeo que você quer conhecer então é isso aí curte compartilhe é é clica aqui ó esse negócio aqui ó clica nessa nessa nesse outro vídeo aí bacana e fica com nós aí não sai não vai embora não aqui valeu tchau só tá tá Obrigado.